No programa Mundo G dessa semana, a Chihaz Glutivente vai receber aqui nos estúdios da Mundo G, Lúcia Ambrós. Ele que faz parte do projeto Positividades. Vou receber também a nossa Gaia Ogre, que vai participar do Vida de Degs, terceira temporada. E também a participação super especial do meu querido Sérgio Vieira. Não vai perder então, essa semana, no nosso programa Mundo G. Tchau.